Ministro dos Transportes e Comunicações não confirma nem desmente sobre o aumento de tarifas de telefonia móvel. Homens detidos por roubo de aparelhos de ar-condicionado em Kilimane. Setor de Educação diz que não tinha dinheiro para a execução das obras da Escola Secundária Geral de Maracuá em Kilimane. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. Hora viva, boa noite, estimados internautas. Iniciamos o informativo provincial desta segunda-feira com uma triste notícia vindo do distrito de Gilé. Um brigadista de um dos postos de licenciamento eleitoral em Moiane foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira. Veja mais detalhes nos próximos blocos noticiosos. Dando continuidade com as notícias, o ministro dos Transportes e Comunicações não confirma e nem desmente sobre o aumento de tarifas. Matheus Magala respondeu em parábolas e reafirma que havia concorrência desleal entre as operadoras. As novas tarifas dos serviços de comunicações de Moçambique continuam a ser mastigadas em várias feiras da sociedade, embora a autoridade reguladora das telecomunicações tenha vindo a público esclarecer que não houve nenhum aumento. Na semana fina, a quarta visita à província da Zambésia, o ministro dos Transportes e Comunicações foi questionado sobre o assunto. Matheus Magala não confirmou e nem desmentiu o incremento das tarifas, respondendo tudo em parábolas. O preço do pão, aquela senhora, como chama, que leva a quantidade, como você chama? Moquerista. Moquerista. Ela foi comprar a 5 metigais. Como que tu queres que ela venda a 2 metigais? É justo isso? Então, porque se eu comprei a 5, você está vendendo a 2. Não é justo, a não ser que eu sou uma pessoa de caridade e depois tudo bem, mas se eu quero fazer lucro para viver, não é justo, não é? Então, o que aconteceu, não houve aumento de coisa. É que aqui ele comprou a 5, devia vender no mínimo a 5, está vendendo a 2. Nós estamos dizendo, não, isso é um jogo sujo que amanhã vai prejudicar as pessoas. Volta a vender preço justo. Então, isso é um aumento. Questionado se a medida não estaria a afetar as pessoas de baixa renda, Magala disse que... Quem disse que aqueles que estão a fazer esse jogo estão preocupados com poucos? Eles disseram isso? Vocês estão a assumir que estão preocupados com os pobres. De lembrar que o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique justificou a medida, alegando que havia concorrência desleal entre as operadoras. Em Kilimane, três homens que se dedicavam ao roubo de aparelhos de ar-condicionado em instituições e residências estão a contas com as autoridades policiais. Os indiciados assumem o crime que pesa sobre eles. Estes três indivíduos estão detidos no comando distrital da Polícia da República de Moçambique, em Kilimane, acusados de roubo e venda de aparelhos de ar-condicionado. Do grupo, dois se dedicavam ao roubo e o terceiro fazia a montagem dos mesmos. Andava-me a roubo de ar-condicionado aqui no hospital, no centro de saúde, no Maquivalho e em outras casas. Estou aqui por causa do meu mestre, que conhecia eles. Então, eles forneciam os ar-condicionado para o meu mestre. Eu, como era ajudante, sempre montava. Então, fomos intervalados com a polícia. Por causa do motivo de qual estamos aqui. Então, o mestre não encontra-se aqui. Todos me intercularam e me mostraram. Eu falei os meus lugares onde o meu mestre, comigo, tinha montado o funcionário. Mostrei os lugares e mostrei que lá a quantia é esse funcionário de aparelhos da minha mãe, aqui do hospital. Então, fomos lá, mostrei as casas que o meu mestre tinha vendido nos aparelhos. Uma quantia de 15 mil medicais que ele vendia. Depois, não sei quanto que ele dava às pessoas que fornecia. A polícia, através do seu porta-voz, diz que os aparelhos foram roubados em instituições públicas e privadas e algumas residências. Destaca-se aqui o roubo de ar-condicionado no centro de saúde de Namuinho, centro de saúde de Maquivalho. E conseguimos dar resposta, de forma tempestiva, ao roubo nestas instituições. De facto, isto induziu-nos a este grupo e que também acabou desembocando em alguns outros aparelhos de ar-condicionado que teriam sido vendidos a particulares e já teriam sido montados. Aliás, Luns diz que a polícia vai bater em mais portas para recuperar os bens e há espaço para responsabilização destes que compram bens roubados. Daí que nós vamos continuar no encalce destes aparelhos, tendo em conta que os mesmos colaboram com a polícia referenciando aonde é que teriam roubado estes mesmos aparelhos e também aonde é que teriam vendido. Portanto, espera-se que a polícia bata a porta de muitas residências para realizar a desmontagem destes aparelhos, tendo em conta que teriam sido adquiridos de forma indevida porque são bens fruto de roubo e nós apelamos à população a não adquirir bens em segunda mão porque a maior parte destes são bens que são fruto de roubo e isto naturalmente que vai abusando do apetite destes indivíduos de má fé que acabam retirando estes bens de forma criminosa dos seus legítimos proprietários. Vale ressaltar que poderá também haver espaço para o processo de crime das pessoas que adquiriram estes equipamentos a fruto de roubo. A polícia apela a população para evitar comprar produtos em segunda mão sem saber a proveniência porque muitas vezes são roubados. Direção Provincial de Educação na Zambésia diz que não tinha dinheiro para a execução das obras da Escola Secundária Geral de Marraqua em Kilimane. Cinco salas de aulas e um bloco administrativo estão sem teto desde o ano 2022, afetando assim cerca de 500 alunos que estudam debaixo de árvores. O Diário da Zambésia avançou na semana fina que cinco salas de aulas e um bloco administrativo da Escola Secundária Geral de Marraqua em Kilimane estavam sem teto desde dezembro de 2022 porque empreiteiro em Carigui das obras apenas retirou as chapas e nunca mais voltou. Entretanto, esta segunda-feira, em entrevista com a nossa reportagem, o portavoz da Direção Provincial de Educação da Zambésia reconheceu o estado das salas de aulas e justifica. A Escola Secundária de Marraqua é uma escola que teve problemas de vendaval. Há dois anos atrás, problemas de vendaval, a escola ficou sem teto. Uma empresa ganhou este concurso e veio se apresentar à Direção Provincial de Educação e deu início às obras. Portanto, por causa da disponibilidade financeira, houve uma paragem, houve uma paragem muito longa por algum período. De acordo com o Tikumala, as obras já retomaram. E neste momento já foi retomada a reconstrução desta escola, tanto a escola da Badal-Feira, Marraqua, chama-te Marraqua, já está a ser reconstruída. Neste momento estão a ser colocadas as asnas, desde já há uma semana por cá já estão a ser colocadas as asnas. E voltou tanto a ser reconstruída de novo. Acreditamos que desta vez não tenha uma paragem longa como esta que aconteceu tanto anteriormente. De recordar que esta situação está afeta a mais de 500 alunos que neste momento aprendem o ABC debaixo de árvores e salas improvisadas. Observamos uma breve pausa, não saia daí. Até já. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. Edmoz. Não falha nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A notícia pode ir mais além, aqui procuramos entender com quem sabe, buscamos mais elementos que você precisa saber, revelamos factos inéditos, colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao promenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. De volta às notícias, na zona da Madal, em Kilimane, um grupo de pessoas decidiu montar uma cancela, cobrando 5 a 15 meticais aos utentes como forma de recompensa dos seus esforços na melhoria das condições de estrada. Há cerca de 7 meses que as pessoas que pretendem passar nesta via, que dá acesso à zona da Madal, em Kilimane, são obrigadas a pagar entre 5 a 15 meticais porque um grupo de homens decidiu montar uma cancela. Não é cancela obrigatória, mas sim é para aquele que vem para poder parar, falamos conosco, se dá para dar água, ele que vai tirar. Mas sem isso aqui, ninguém vai parar. Então outros nos dão 5 por meio para água de nada, né? Então outros nos dão mão mesmo, pegam a enxada e fazem o mesmo serviço que estamos a fazer. Segundo o responsável, há excepção. Professores, enfermeiros e doentes, por exemplo, não pagam. Tem os professores, dizem como? Enfermeiros, professores, então tem direitos que passam sem atropelarmos. Doente também não atropelamos. Para aquele que acompanha uma opção no hospital também tem direito que não. Entretanto, apesar de criticarem as cobranças, os utentes falam do melhoramento da via de acesso. Já na Arena Desportiva, Machete de Mucuba venceu no último sábado o Sporting Clube de Kilimane por duas bolas sem resposta, num jogo amigável de preparação ao Campeonato Provincial que arranca em abril próximo. A partida entre o Machete de Mucuba e o Sporting Clube de Kilimane serviu de preparação para o Campeonato Provincial que arranca no próximo mês. O jogo começou com as duas equipas a medirem forças. Mesmo sendo um regresso e uma equipa composta por jogadores júniors, o Sporting esteve à altura do Machete, mas aos 37 minutos, Abbas, aproveitando-se da distração da defesa dos Leões, fez o primeiro golo dos militares, resultado com o qual foram ao intervalo. No regresso, a equipa de Mucuba continuou a tentar aumentar a vantagem, mas o Sporting não estava a dar espaço. Mas, de novo, aproveitando-se de uma distração da equipa adversária, os militares conseguiram o segundo golo da partida, por intermédio de Fenias, um reforço que trouxeram do ferroviário de Nampula, fazendo assim o 2-0. É com o desporto que colocamos um ponto final ao nosso bloco informativo desta segunda-feira, com promessa de voltarmos amanhã à mesma hora. Boa noite. Fique bem.